Léo Figueiredo, Neto Moura hoje tem um parceiro que é o Felipe Machado, mas a gente precisa lembrar que um grande casamento que teve nesse meio campo do Cruzeiro, vamos colocar assim, foi o Neto com o William Oliveira. E o William, aos poucos, vai ficando, vamos colocar assim, com condição de jogo, que uma coisa é o atleta entrar no segundo tempo, outra coisa é ele se condicionar ao longo de uma semana. Ana, você acredita, pelo que a gente vem acompanhando dos jogos, você comentando as partidas, fazendo as análises na turma do Bate-Bola também, há, será uma possibilidade, dentre tantas que eu citei anteriormente, o William Oliveira começar esse jogo contra o Náutico, ou ele mantém o Machadão lá ao lado do Neto? Ô Pâncio, olha só, o Felipe Machado é um cara que todo treinador gosta, o comentarista critica, quando ele erra que espaços, ele chuta lá na lua, mas todo treinador gosta. Porque ele é um cara que se entrega muito dentro do campo, porque ele faz várias posições, então ele ajuda muito o time, e isso tem sim o seu valor. Só que eu acredito que o William Oliveira, ele dá mais segurança ao Neto Moura e mais segurança ao meio campo do Cruzeiro. O William me parece um cara mais responsável com a bola no pé, e com um poder de marcação, um pé mais firme, uma hora mais certa, um pouco mais de experiência ali pra lidar com uma saída de bola, pra proteger a defesa do Cruzeiro. Então, entre Felipe Machado e William Oliveira, os dois 100%, prefiro o William. Mas vai muito do casamento que existe no meio campo, porque o Simões, que tem uma memória absurda, a gente lembra de grandes volantes, mas talvez seja mais fácil lembrar de grandes duplas de volantes, né? Você vai pegando fulano e fulano, fulano e fulano, e por aí vai, né? Então, talvez o melhor casamento para o Cruzeiro nesse momento, para o Paulo Pesolano, seja o Machado com o Neto Moura. Pra ter mais mobilidade com o Machado e não ter o William Oliveira mais perto da zaga, protegendo mais a zaga. Então, vai muito da escolha do Pesolano. Entre um jogador e outro, eu prefiro o William Oliveira. Mas nesse casamento aí de duplas, o Simões já me olhou ali, ele já deve ter pensado numa 70. Não, não era numa 70. Eu pensei, na verdade, numa só. O Evaldo, quando era centroavante daquele grande Cruzeiro do final dos anos 60, ele sofreu uma fratura. E a solução encontrada pelo treinador da época foi montar um quadrado no meio. E aí, a maior dupla de volantes da história do Cruzeiro formava esse quadrado. Piazza e Zé Carlos, que era completado por Dirceu Lopes e Tostão. Só isso? Só isso. É, mas aí nem precisava dos volantes, viu, Simões? Aí... Ô, Léo, mas é legal você trazer isso, o Chará e o Simões. Vamos trazer pra cá duplas de volantes do Cruzeiro. Ricardinho e Donizete, Maldonado e Recife. Não, mas a maior... Mas o Ricardinho, o grande parceiro dele foi o Fabinho e o Ricardinho. É, mas aí você, Maldonado e Augusto Recife, né? Se a gente pegar 2013, 2014... Lucas Silva e Newton. Henrique e Lucas Silva. Mas aí o Henrique marcou mais do que o Lucas, né? É. O Lucas, que tinha um potencial absurdo, foi pro Real Madrid, mas se pegar a carreira do Henrique no Cruzeiro, muito mais longeva, né, do que a do Lucas Silva. Ó, tá vendo, ô, Pâncio? Já viajei aqui, mas prefiro o William Oliveira ao Felipe Machado. Mas vai do encaixe que o Paulo Pesolano quer pro Cruzeiro nesse momento. É bom lembrar, o Cruzeiro jogava com três zagueiros, a linha de cinco, dois atacantes. Ou até uma linha de seis, às vezes, e um atacante apenas. Vem agora uma formação que, muitas vezes, o Zé Ivaldo fica ali como um lateral direito, né? O Panze, que gosta muito de citar isso, do Bidu fechar o lado esquerdo, o Zé Ivaldo, aí o Cruzeiro fica com uma linha de quatro defensores. Aí muda a configuração do meio campo. Então, jogador por jogador, o William Oliveira. Mas pelo encaixe, parece que o Pesolano tá gostando mais do Machadão. Deixa eu fazer uma justiça aqui. Faça, Romero Henrique e Marquinhos Paraná. Marquinhos Paraná também jogou muita bola no Cruzeiro. Boa lembrança com a Dilson Batista. O Marquinhos Paraná só não jogou de goleiro. Não, o Cruzeiro teve muitos volantes. O Leandro Guerreiro, que esteve aqui na mesa redonda contigo, Pâncio, tem uma história muito legal com o Cruzeiro também. E aí a gente vai, nossa senhora. É muita dúvida.